Chamando todas as unidades na área oeste Código 312, norma 23, como actual Dirija-se para o local Ativissão, unidade 247 Dirija-se para o CAIS imediatamente Homem assassinado em CAIS Chamando todas as unidades na área oeste Código 312, norma 23, como actual Dirija-se para o local Carro 745, por favor, estar em contato Siga para o local Está assinado, já estamos indo Audrey, o que eles disseram? O que? A polícia Nada Audrey, fala, o que eles disseram? É o Warren, dizem que ele desapareceu A polícia disse isso Suspeito de assassinato Suspeito? A assistente dele encontrou o consultório revirado Máscaras de CAIS em outra parte Coisas espalhadas pelo chão Eles acham Eu não posso nem pensar no que eles acham Audrey Não chore, Audrey Seria tão terrível assim Se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Não diga isso Ora, seria Não seria nada terrível Seria um milagre Sem falar no dinheiro que eu ia economizar em Mercúrio Cromes para Drapo Viu? Mas ainda me sentiria culpada, isto é Se ele foi assassinado ou sofreu algum tipo de acidente horrível Eu também seria culpada só porque eu desejei isso Eu desejei isso secretamente Audrey, não perca nem mais um minuto pensando naquele grápula Existem muitos caras que dariam tudo para sair com você Muitos rapazes Eu não mereço um bom rapaz Ah, isso não é verdade Não sabe nada de mim, eu levava uma fita horrível Eu mereci um cretinho Eu mereci um cretinho feito uma hora em escrivê-lo, dentista Sabe onde eu conheci? No esgoto Esgoto? O esgoto É um inferninho Eu trabalhava lá quando não ganhávamos bem na loja Eu usava vestidos baratos e vulcários, não decentes como este Decor tão provocante Audrey, isso tudo já é passado Não precisa se envergonhar de nada Você é uma moça muito boa Eu sempre soube que era Além dos machucados das algemas Sabe o que eu via? Uma moça que eu respeitava E respeito Eu sempre soube que era 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 Eu sempre soube que era